Fala nação rubro-negra, vim fazer aqui mais um vídeo, exclusivo Esse vídeo aí vai ser polêmico É possível o Vitória ser comprado em 2023? Uma pergunta básica, né? Tudo pode acontecer, é futebol, né? Queria que você respondesse aí se é possível Sim ou não, é só isso, ou crítica, ou o que vocês quiserem, né? Será que é possível o investidor aí vestir no Leão? Porque nome a gente tem até demais, né? Nome a gente tem até demais, Dida, é, Dida, Vampeta, campeão do mundo Tudo pelo Vitória, então muitos aí tem que baixar a bola, né? Dida, Vampeta, aí não, entendeu? Tem Davi Luiz no Flamengo, tem Hulk no Galio Não foi campeão, mas jogadores respeitados, né? Então incomoda uns e outros aí, né? Mas é assim mesmo Tenta copiar a gente, mas não consegue Entendeu? Queria que você me respondesse aí Se é possível, Vitória, você compara em 2023? Responda Se é possível Pra mim tudo pode acontecer, né? Também com essa presidência aí, né? Fui